Vamos para Campo Grande com a Cris Reis, direto dos estúdios da CBN, que tem mais destaques para nós aí direto da capital. Bom dia, Cris! Bom dia, Israel! Bem, por aqui nós vamos falar sobre o Plano Safra 2023-2024, que foi lançado ontem pelo governo federal e vai destinar 364 bilhões, mais ou menos aí, para o financiamento da agricultura e da pecuária em todo o país. O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jair Verruck, considerou o plano positivo e com juros compatíveis. Com base nos números do crédito rural liberados na safra passada, o secretário acredita que o valor a ser destinado aqui para Mato Grosso do Sul possa chegar próximo ali dos 20 bilhões de reais em recursos. Então, uma boa notícia, nós vamos falar mais sobre isso também no jornal CBN Campo Grande.